Começando mais um capítulo do Livrão KBB, capítulo especial porque a gente tem convidado hoje Carlos Cerejo do canal Tô na Pista vai estar aqui com a gente para discutir o seguinte Qual será que é o melhor sedã compacto automático beliscando ali os 70 mil reais? Fica aí porque você vai descobrir com a gente É isso aí, tô aqui com o meu amigo Carlos Cerejo Fala pessoal, beleza? Beleza Hoje então a gente vai falar de sedãs compactos automáticos E a gente escolheu, os nossos critérios foram carros novidade nesse ano Por isso que você não vai ver aqui nesse papo o Honda City e o Cobalt Já são projetos muito consolidados, o City tá aí há anos no mercado, o Cobalt também se muda muito Mas esse ano esse segmento foi muito movimentado por Cronos, Virtus e Ares Todos lançados em 2018, certo? Todos perto de 70 mil, né? Chegando ali Exatamente, esse é o mote Será que beliscando os 70 mil reais dessas três novidades que chegaram no mercado, todos automáticos Qual desses três você tem que levar para a sua garagem? É isso que a gente vai descobrir aqui Vamos lá Beleza? Vamos lá? Então para começar esse nosso papo a gente vai seguir uma ordem de preço do mais barato para o mais caro Chegando ali nos 70 mil reais É por isso que o primeiro que a gente vai falar aqui é o Volkswagen Virtus Nessa versão MSI, que não tem nome, né? 1.6 MSI Como o próprio nome diz, ele tem esse motor de 117 cv Estão aparecendo as informações em algum lugar no vídeo Que o editor vai colocar Mas essa versão 1.6, 16 válvulas, 117 cv 16,5 kg de torque e o câmbio automático de 6 marchas Que é a novidade do Virtus, né? Porque o Virtus quando foi lançado ele não tinha essa versão E agora o Volkswagen nem fez tanto barulho Mas é uma versão bem assim, pé no chão e lógica para quem quer um carro automático Porque antes o cara só podia apelar para o 1.0 TSI Pagava mais caro, tinha que levar vários equipamentos E agora tem essa versão que se você for ver O mote legal dela é o tamanho do carro em relação aos outros, né? O Virtus ele chega perto do Jetta O Jetta que já está entre aspas velho, tá pessoal? Porque o Jetta nova geração está chegando aí Então o Virtus foi alongado para ocupar esse espaço E esse motor de câmbio é o mesmo que está no Gol Mesma combinação Sim, mesma combinação E esse câmbio é o mesmo que tem ainda no Jetta 1.4 1.4 Jetta atual Exatamente, você falou de espaço São 2,65 metros de distância entre eixos É disparado maior desses três que a gente vai falar aqui E essa versão automática Ela veio para preencher esse gap que você falou Do manual para o 1.0 turbo, né? E a gente tem um acumulado de vendas desse carro Já passando das 20 mil unidades São 21 mil e cento e pouquinhas Até julho desse ano no acumulado Mas é claro que essa versão Como foi lançada há pouco tempo, automática Então deve ser irrisória ainda essa parcela Mas tende a crescer bastante Por causa do apelo do preço R$66.500,00 essa versão É porque o cara chegava lá para comprar o Virtus Gostava, ah, eu quero automático Aí o cara só tinha 1.0 Agora o cara tem uma versão mais... Não vai ter a emoção do motor, né? Que é um motor bem calibrado, bem bacana Mas vai poder levar o câmbio automático como for Exatamente, a gente vai falar de mercado já já Fazer equipamentos dessa versão e tudo mais Mas eu quero saber, você já andou no Virtus 1.6? Já, o que você achou do carro? Eu gostei, achei que ele é um... Ele é meio anestesiadão É um carro porque você vem do 1.0 Você fala, ah, automático e tal Mas esse motor é ok, é tudo Ele é para cumprir, ele é realmente para... Tanto que eu acho que eles demoraram para lançar Para deixar o carro bem calibradinho, bonitinho Num segundo momento Porque ele vai ser o carro mais racional E então o pessoal que tiver um carro muito barato Vai para o manual Quem queria o carro top, né? Com o cluster bonitão, tá? Foi lá com o 1.0 Então essa é uma coisa mais racional Gosto do carro, mas se eu fosse ver o Virtus Como um carro aspiracional Eu iria para o 1.0 Esse é o carro lógico Exatamente É, o desempenho não é nada que vai te surpreender Como acontece no turbo Mas ele atende o que você precisa É um carro que vai bem na cidade Vai bem na estrada também Esse motor 1.6 tem uma elasticidade bacana Ele consegue fazer frente Inclusive com um motor de maior cilindrada Por exemplo, se você pegar esse motor aplicado Em outros carros Ele faz frente com o 1.8 e torque da Fiat Por exemplo, em termos de desempenho Então é um motor bem elástico Vai te atender no que você quiser E o bom dessa plataforma do Virtus do Polo Essa MQB A0 É que ela é bem acertada, né? Em termos de condução Então desses três carros Com certeza no Virtus É aquele que você vai ter mais qualidade da dinâmica Se é isso que você busca num carro Num desempenho mais afinado É que você vai ter mais precisão, não é? Porque a base já é boa, né? É bem nascido o carro Então quando você bota um motor de câmbio acertadinho O carro já começa bem Já começa bem acertado Eu já ia pular pro Yaris Mas daqui a pouco a gente fala do Yaris Porque o Yaris também é uma novidade Mas é uma novidade com algumas coisas antigas Dentro do projeto Antes da gente falar do Yaris A gente falou bem aqui Os pontos positivos então do Virtus É que ele tem esse conjunto equilibrado E um desempenho muito bem afinado na plataforma O espaço dele é bastante generoso Dois metros e sessenta e cinco De distância entre eixos E um porta-malas também De quinhentos e vinte e um litros Não é o maior Por pouquinho A gente vai ver depois Mas é bem generoso Sim Agora de negativo do Virtus Pra gente dar aquela equilibrada O que você diria dessa versão? O que eu diria é que Pra um carro desse nível Eu acho que o painel E tudo que você entra no Isso é uma característica dos Volkswagen Você entra e é muito Eu já vi isso na minha vida Porque você vai É muito parecido com o Golf Então você não tem muita novidade Quando você entra Você já se sente É meio tedioso Você fala Já vi o carro Conheço Conheço o Golf Conheço o Fox Conheço o Passat Então essa parte realmente Não empolga tanto Você vai entrar e falar Já estive aqui E o carro não Nessa parte de design Também tem isso As pessoas gostam Outras pessoas não gostam Que é a parte da carroceria É muito também Eu já vi Porque o pessoal fala É Golzão É Mini Golf Então essa parte O cara não vai olhar E falar Ah é um carro novo Talvez as pessoas Que não são Estão acostumadas A testar carro igual a gente Não vão notar tanto Que você está com um carro novo Isso pra alguns clientes Pode ser meio frustrante Exatamente Eu acho que o acabamento Ele é bem simplista mesmo Tá certo que nessa faixa de preço Essa categoria Não é que você vai encontrar Couro e material emborrachado Aqui e ali Mas a Volkswagen Abusa um pouco Dessa simplicidade Eu falaria também Do consumo Que apesar de não ser Nenhuma tragédia Mas ele faz 7.8 km por litro Com etanol na cidade E 9.8 km por litro Com etanol na estrada também São números que Pra um carro 1.6 Eu esperaria Um pouco mais Está até na média Aqui dos outros carros Que a gente vai ver Então não está Não é que ele está Muito pior Que os outros Na verdade Ele até melhor Nesse quesito Do que o Cronos Mas o Cronos É 1.8 E a diferença Não é muito grande E são 139 cavalos Nele Ou seja 117 cavalos Um motor 1.6 E um consumo Abaixo de 8 km por litro Na cidade Acho que poderia ser melhor É isso Vale também para o pessoal Que fala assim Ah eu vou para o carro aspirado Que é mais econômico Não necessariamente Os carros Turbo 3 cilindros Tem um desempenho bacana E conseguem números de consumo Às vezes bem melhores Exatamente Bom Fechamos aqui O pacote do Virtus Agora vamos para o Yaris Falando do Toyota Yaris agora Nessa versão XL 68.690 reais Motor 1.5 110 cavalos E 15 kg de torque Arredondando aí É o único dos 3 que tem câmbio CVT De 7 marchas Que simula 7 marchas Simula CVT é continuamente variável Não tem marchas Na verdade Mas ele consegue simular ali 7 marchas Em termos de espaço Ele tem 2 metros e 55 De distância entre eixos E um porta-malas De 473 litros Começando já aí Desse espaço Você já percebe Que é uma diferença bem grande Do Virtus Que a gente falou 10 cm de usamento Entre eixos E 476 litros De porta-mala Não é assim Tão surpreendente Quanto os outros Não é surpreendente E aí está um pouco Do que a gente estava falando De como nasceu o Yaris Porque já é uma base Mais antiga A MQB É uma base mais nova Então o Yaris lá fora É um carro que já tem Muito tempo Tem várias gerações Sempre que mudava de geração Tinha a capa de revista Falando O Yaris vem Agora vem Agora vem E nunca veio Agora veio Mas já veio um pouquinho Envelhecido Seguindo um pouco Da tática Da Toyota Quando fez a parte do Etios Pegou um projeto Que lá fora Não era tão moderno Veio para cá Adaptou Eu não sei por que Eles fazem essa tática Para os carros mais baratos Não tem por que A conta aqui Para eles não fechem Mas o Yaris Já nasce Já nasce com um projeto Mais antigo E isso se reflete nos números Tanto do tamanho da carroceria É a mãe do porta-malas Exatamente A gente falou A gente tem uma avaliação Desse carro aqui no nosso canal A gente falou justamente isso É um carro novo Mas que chega com uma plataforma Já ultrapassada De 2013 Então assim Por isso que Essa distância Como você já falou Essa distância de espaço Dos carros mais modernos Contemporâneos Acaba sendo mais evidente Só que Uma coisa que me surpreendeu Já que o espaço Deixou um pouco a desejar Uma coisa que me surpreendeu Nele foi Que o desempenho Não é ruim Você vê 1.5 110 cavalos Mesmo motor do Etios Num carro que pesa 1.130 quilos Que é quase 200 quilos Mais pesado que o Etios Você Pô Acho que ele vai deixar a desejar Não tanto Assim É um carro que você percebe Que ele demora um pouquinho A embalar Quando você está Andando com ele Ele não tem um punch Que a gente chama De você pisar no acelerador Já sentir o desempenho vindo Mas assim Se você recorrer ao kickdown A diferença de aceleração dele Entre ele e um Virtus Por exemplo É de coisa de 1 segundo Sim De 0 a 100 Então não é aquela coisa Astronômica Aquela tragédia Que você imagina Você já andou nele Já Também tem vídeo no meu canal Dá uma olhada lá Exatamente Eu acho que tem duas coisas aí Que explicam A escolha do pacote Do Yaris Primeira coisa O câmbio CVT E por que eles simulam Sete marchas Porque brasileiro Ele não entende Que CVT não tem marcha O cara não entende O cara não entende Não tem marcha Como assim? Como não tem marcha Então os caras tem que ter uma opção De simular marcha Para poder falar São sete marchas Mas não existem Se você quiser fazer 17 Você faz É só para o cara entender Que tem mais marchas Mas não tem E esse comportamento CVT Que se afunda E fica um giro Uma faixa de giro Aproveitando o máximo do torque O cara também não entende O pessoal pensa Que o carro está amarrado Então eles têm Essa dificuldade E a segunda coisa Que explica Por que o Yaris Tem esse acerto Conservador Porque muita gente pensou Que ele ia ter 1.8 Na versão top É que assim O perfil do cliente Toyota É um cliente conservador É um cara que O desempenho pode ser ok Ele quer um carro bem acertado Quer um consumo ok Ele quer um carro correto Tanto que 50% Dos clientes Que vão comprar um Toyota Já são clientes Toyota Exatamente Então isso é um número Da própria Toyota Em alguns carros Chega a 60% Então quando você lança Um carro novo Sabendo que metade Das pessoas que vão Entrar na concessionária Já são clientes seus São pessoas que você atende E quase de segmentos Mais caros Porque os caras Ou tiveram Corolla Ou tiveram Hilux Você pode se dar o luxo De dar um carro Um pouco mais racional E não tão empolgante Para agradar esse público Exatamente Porque se esse cara Veio do Corolla E veio do Etios O cara não quer desempenho Não é isso que ele valoriza O cara quer conforto Um caminhãozinho Funciona bem Suspensão macia Reputação da marca Confiabilidade mecânica Que o Yaris Com certeza compartilha Com os outros carros Mas é bem isso Que você falou Ele tem O desempenho Da Toyota Eles conseguem Manter uma coerência Entre todos os carros Então você anda no Etios Anda no Yaris E anda até no Corolla Você percebe São carros muito parecidos Claro O Corolla Vai tomar um pouco Mais de refina Que ali O Etios Vai ser um pouco Mais pobre Que ali Mas assim No geral São carros muito parecidos Tem a sua simplicidade Abusam também De uma simplicidade De acabamento Mas são carros confiáveis E falando em consumo Que a gente falou Do Virtus A Etanol Com esse motor 1.5 Faz 9 km por litro Na cidade E 10.6 na estrada Ou seja Já está melhor Do que o do Virtus Já está um pouco Mais coerente Com o que você esperaria De um carro 1.5 De uma cilindrada Dessa Então já fica um pouco Mais coerente Para um dono de Yaris E outra coisa É um carro também Muito seguro Eu não sei se Ele já fez o latim cap Enquanto a gente gravava Esse vídeo Ainda não Não sei se saiu Quando a gente colocar Esse vídeo no ar Mas a tendência É que ele tenha Uma nota alta Isso até porque Ele vem com controle De estabilidade De série mesmo Nessa versão A gente vai falar Lá na frente Então assim É um carro seguro O que a gente tem Que valorizar aqui também Então de ponto positivo Fica isso É um desempenho Que vai te agradar Carro confiável Mas negativo Ele deixa um pouco A desejar Em espaço Isso aí Uma coisa também Que eu gostaria De falar dele É a parte Da cabine E tal Se você sai De um Etios E entra nele Você vê uma evolução Se você sai De um Corolla Você fala Mas também Você percebe Na cabine Que eles também Estão falando Com o cliente Mais tradicional Então eles não O usam muito Tem algumas coisas Ele tendendo Para umas coisas Mais antigas Do projeto Escolhas Da Toyota Então o Yaris Vai agradar muito Quem é Já cliente Toyota Talvez quem queira Novidade Não vai sentir Tanta essa A ousadia Da carroceria De ter uns vínculos No interior Na cabine Não vai ter tanto Exatamente Chegamos no nosso Último modelo aqui De comparação Fiat Cronos Ele é o que mais Estabilizando ali Os 70 mil reais O nosso limite 69.990 Na versão Precision Nessa versão Ele vem com o motor 1.8 e Torque 16 válvulas 139 cavalos 19 quilos De torque Câmbio automático De 6 marchas Também Ele é o que tem O maior porta-malas De todos São 525 litros De capacidade Mas É a menor distância Entre estes 2 metros E 52 Porque ele basicamente É um Argo Com bunda Embora a Fiat Não goste de dizer isso Mas Ela fala que são Só 30% De carry over Que eles chamam Do Argo Para o Cronos Mas enfim O carro é basicamente O Argo Seda Cronos Meu caro O Cerejo O que você acha dele? Eu Como sempre O carro que tem Menos tradição Num segmento Tem que ser O mais equipado E o mais interessante Para as pessoas Olharem para ele Então Você vai ver Que é um motor Mais forte Você vai ver Depois a gente Falar de equipamento É um carro Que vem bem equipado É o porta-malas Então quando você É o azarão Você tem que Brigar nos números Para o cara Olhar para você Isso é uma vantagem Legal do Cronos Eu acho que O Argo O projeto Argo Cronos Foi um salto De uma evolução Dentro dos projetos Da Fiat Foi mesmo Quando eles partiram Quando você vê Que eles partiram De palho O Punto E Bravo E conseguiram Com um carro só Substituir tudo isso E atender pessoas Desde o segmento Ali de entrada Aí faz Mobi, Uno E Argo Agora Até o pessoal Que gostava do Bravo É um projeto melhor É uma evolução Bacana Mas o que eu acredito Que a Fiat Tem uma dificuldade Os números Mostram isso O segmento De sedã Ela nunca Conseguiu emplacar O Line É muito exemplo Disso Era um carro Que se você Olhasse os números Ele conseguia Em equipamento Tinha até a versão T-Jet Que tinha desempenho Mas não conseguia Subir Subir Depois teve esse patamar Que foi criado Honda City Que esse sedã Para baixo E ele também Não conseguia brigar Agora tem que ver Com o Cronos Se ele finalmente Ia conseguir brigar E fazer frente Agora que tem mais Concorrência ainda Tem Toyota entrou Volkswagen entrou Tem que ver Se eles vão conseguir Brigar aí Mas é uma evolução Em relação aos sedãs Da Fiat Com certeza Os mais saudosos Vão lembrar com carinho Do Tempra Mas o Tempra Mesmo o Tempra Não teve lá Suas dificuldades Para concorrer Com outros Sim, era um outro mercado Era um outro mercado Era um outro tempo Hoje ela tem mais dificuldade Mas o Cronos É uma ótima tentativa Eu concordo Com o que você está falando Porque a plataforma Nas nossas duas avaliações Tanto do Argo Quanto do Cronos Eu destaquei isso Que o setup Da suspensão Está diferente Não é mais aquela Dirigibilidade molengona Que era Característica Do páreo Sabe Que ele adernava Bastante a carroceria O Cronos Não tem esse comportamento Então é um carro Certamente mais refinado Nesse aspecto Mas tem lá Suas simplicidades De projeto O isolamento acústico Deixa um pouco a desejar Principalmente Quando você está Recorrendo ao kick-down Desse câmbio automático De seis marchas Esse motor A gente sabe Não é O desempenho do motor De torque Não é a principal Característica dele Embora tenha 139 cavalos Você não consegue sentir Essa diferença De número Na prática Quando você compara O Cronos Com o Virtus Ou até mesmo O Yaris Por exemplo Mas de fato Na cidade Você vai conseguir Atingir as suas velocidades 110, 120 km por hora Sem muitos problemas Mas no sacrifício De um certo conforto Porque você vai ter que Abusar do câmbio Para ele realmente Entender que você Quer mais força E embalar o carro Então é um desempenho Um pouco comedido Pelo número Que ele oferece Mas encara Qualquer desafio Que você quiser De ultrapassagem Na cidade também Ele até tem uma sobra De potência na cidade Porque daí Esses 139 cavalos Atendem muito bem E o câmbio Trabalha de maneira suave Eu gosto desse câmbio Tem trocas ali Coerentes A direção elétrica Muito leve Dele para você Fazer manobra É só essa questão mesmo Do espaço 2,52 metros Comparados a Nem tanto com o Yaris Ele e o Yaris São parecidos Mas se comparar com o Virtus Ele vai tomar um banho Se você Tem mais de 1,80 metros No Virtus Você vai ficar muito mais Mais bem acomodado No Virtus Do que no Cronos Mas aí O contra-ataque No porta-malas É interessante 525 litros Bom, sobre o consumo Que a gente estava falando No Virtus O Cronos faz 7,2 km por litro Na cidade com o etanol E 9,6 Você vê Não é uma diferença Muito grande De um carro 1,6 Claro que não são números Muito que enchem os olhos Mas para um motor 1,8 139 cavalos Já faz mais sentido Esse patamar Do que no Virtus Então eu nem colocaria Como um ponto negativo Nesse caso É um levezinho leve Está na média Teoricamente teria que gastar mais Exatamente Maior Mais potência E está no mesmo nível Então é um ponto positivo É Eu acho que assim Esse carro de positivo mesmo Que ele tem A gente vai ver mais em mercado Que a gente vai falar agora E o espaço do bagageiro E negativo É Distância entre eixos Mais curta E o desempenho Um pouco mais comedido E o próprio design do Cronos Que como a gente falou É um argo que Esticado e não fica tão harmonioso Igual os outros ficaram Exatamente Bom, falamos nos três Agora vamos fazer um apanhar Menor de mercado Para decidir Quem você deve levar Para a garagem Bom, começando então Pela ordem que a gente fez Do Virtus Ele é o carro mais barato Dos três R$66 mil Que a gente falou Agora em relação aos equipamentos Aí ele vai deixar Bastante a desejar Em relação aos outros É uma coisa da Volkswagen Quando você faz os lineups Faz comparativos Sempre a Volkswagen Fica Exatamente Principalmente Nessas versões de entrada O que ele tem muito bom Que é melhor do que os outros São os quatro airbags de série Isso dessa versão já tem Nos outros dois são só os airbags De série obrigatórios por lei Mas ele não tem Controle de estabilidade Que os outros tem Ele não tem Farol de neblina Que os outros tem Piloto automático E trio elétrico Ele não tem trio elétrico Nessa versão Retrovisores com ajustes elétricos Ele não tem isso Então assim Não dá para ignorar Nesse patamar de preço Quase R$70 mil São itens que com certeza Você vai sentir falta Por isso que em termos de mercado Ele acaba deixando a desejar É Deixando a desejar E quase que obriga você A quando chegar lá Ver esse preço Que é o mais barato Mas você começa a equipar o carro Porque você não vai levar o carro Sem trio elétrico Exatamente Então na tabela aqui com a gente Ele fica aí Mas começa a perder pontos Porque você vai ter que pagar mais Para levar essas coisas Exatamente Aí a gente pulou para o Yaris O Yaris tem controle De estabilidade eletrônica Lanternas de neblina Só ele tem Nessa faixa de preço Retrovisor interno Anti-ofuscante Aquele eletrocrômico Também só ele tem E que mais? Sensor de luz Que na Toyota Inclusive é um De se destacar Geralmente as marcas japonesas Não gostam muito Desses frufos de sensor Mas nesse caso ele tem Então são três itens aí Que ele se destaca Em relação ao Cronos Mas aí Já que é a comparação Mais próxima E já entrando no Cronos Que está beliscando Ali R$70 mil Ele também tem controle de estabilidade Ele não tem as lanternas de lebina Mas tem Sensor traseiro Que faz muito mais sentido Nesse segmento ter Ele tem Stop Start Para ajudar aí No consumo Tem esse consumo Próximo aí do Virtus Que a gente falou Ajuste do volante É de altura E profundidade A central multimídia dele É de 7 polegadas Com Android Auto E Apple CarPlay Tanto no Yaris Quanto no Virtus São rádios com USB comuns Mais comuns Não são centrais Multimídia Tem GPS Monitor de pressão de pneus Também E rodas de 16 polegadas Ou seja É um conjunto Que nem você falou Ele tem que apelar Para os olhos De quem está querendo comprar Então é um conjunto De equipamentos Que inegavelmente É muito mais generoso Do que o do Yaris Do Virtus Então se você é o cara Que quer se cercar De equipamento De Android Auto De tudo isso E ter um carro Motor Consumo ok E tal Então o Cronos Aqui nesse comparativo Desses carros Ele vai ganhar Porque o cara Vai entrar no carro O cara entrar no carro Na mesma faixa de preço Olha aí Tem um radinho Ele entra no outro Tem um multimídia Tipo Já dá um Nossa O cara já fala Não dá para levar o outro Ou o cara vai ter que Colocar na conta Que no outro ele vai pagar Como opcional Ou vai ter que pular a diversão Não e aí você ajuda o vendedor Porque daí o vendedor Vai te colocar dentro do Cronos Vai falar Olha essa tela Olha essa roda maior aqui Olha o sensor de estacionamentos Você vai lá no Viaris Vai lá no Virtus Você não vai encontrar nada disso Na sua faixa de preço Então te ajuda A te conquistar O que o Viaris tem a favor dele É o peso do nome de Toyota Porque ele vai pegar toda essa fama Principalmente o Viaris Sedan Porque tem essa cultura do Corolla Então também ajuda o vendedor Porque o cara vai chegar E vai vir com aquela história De mini Corolla E o cara vai abraçar isso E a chance do cara levar o carro Por essa fama É muito grande E o Virtus Ele fica por fora É o que mais dá trabalho Para o vendedor Nessa faixa de preço Nessa faixa de preço Porque o vendedor Vai ter que falar assim Olha o carro é bom Mas a gente vai ter que fazer Esses pacotes aqui Acessórios Para o carro chegar Do jeito que você quer Na verdade ele vai falar assim Olha o carro é bom Mas tem certeza que é 1.6 Mas vem ver Eu tenho um 1.0 Comfortline Para te mostrar E aí você vai acabar Tendo que pagar um pouco mais caro Então tem que ver Onde você vai querer navegar Você vai querer ir para a fama Toyota E de pós-venda Muito bom e tal Do Yaris Você vai querer ir para a parte Do equipamento Um carro cheio de coisa dentro E aí você vai para o Kronos E o Virtus vai correndo por fora Mas aqui a gente não vai ficar Em cima do muro Vamos dar um veredito Para saber Quem você dos três Tem que levar para casa Bom, então depois de tudo isso Que a gente falou Eu acho Não sei se você concorda comigo Vamos descobrir agora Não é ao vivo Esse programa se ele discordar Se ele discordar de mim A gente vai cortar Vai editar, é lógico Não, mas eu acho que assim O veredito Em termos de equilíbrio Como foi a exemplo do Kicks Que a gente gravou Com o comparativo de SUV Também com o Leandro Álvarez Em termos de equilíbrio Eu acho que o Kronos É o que você deveria levar Para casa Nessa faixa de preço Lembrando Beliscando ali os R$180 mil Por quê? E sem botar opcionais Porque se você falar Se eu equipar Aí vai estourar o preço Então Carros como estão de série Quem você tem que levar Nesse caso o Kronos Porque a ficha técnica dele É mais generosa no motor E ele vem muito mais bem equipado Do que os outros dois Concorda? Concordamos em discordar Pelo seguinte O Kronos eu entendo E você está certíssimo nisso Mas eu entendo Que o Yaris Vai vender muito Por tudo aquilo que eu falei A gente falou aqui E aí falando de mim O sistema multimídia da Toyota Por mais que tenha evoluído Não é tão bom Então não faz tanta diferença Se você é um cara conectado Talvez você ache muito melhor O multimídia Do Kronos Ou até que se você fosse equipar No Virtus Então como para mim Não faz tanta diferença E eu acho que o carro Vai ser bom de revenda Manutenção Se você quer uma Menos dor de cabeça Eu acho que eu iria No Yaris Então para mim O Yaris Eu acho que vai vender mais Vai ser o carro que vai vender mais Talvez o Virtus Já está vendendo bastante Já está vendendo bastante Então eu iria No Yaris Então nós concordamos em discordar Mas A gente concorda que assim O Kronos é O Kronos É o que tem um conjunto Melhor a oferecer Mas eu entendo que Pensando mercadologicamente Lá na frente Talvez no Yaris Você esteja mais bem Servido Nesse quesito Mercadológico É uma marca que sabe Trabalhar esse segmento Que sabe trabalhar esse cliente Exatamente Vai valorizar mais O seu produto Ao longo do tempo Pós-venda Em relação ao Kronos Mais produto para o produto Nesse comparativo O Kronos acaba levando E aí o Virtus Não foi citado nenhum dos dois Porque nessa faixa de preço Ele realmente Ele manca muito Se a gente estivesse falando Dos turbo Talvez Aí a gente O cenário mudaria para ele É um bom pacote Mas está mal equipado Está mal trabalhado É, mal trabalhado Nessa versão Nessa versão está mal trabalhado Beleza? É isso? Cedejo Valeu Obrigado Obrigado você pelo convite aí Sigam o cara ali também A gente vai deixar o link Do canal dele lá Para você participar No Tô Na Pista E é isso gente Até a próxima Valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma